A fiscalização não funciona, a indecisão... E há uma solução, por exemplo, se discute muito, e há anos, aquela questão de um Banco Central independente... Independente de quem, meu companheiro? O governo, eles dizem da questão política. O presidente da República, do Congresso, das instituições. Não, me diga, existe algum Banco Central independente do presidente da República e do Congresso? Independente do sistema financeiro, isso é o que eu queria dizer. Amigo, tem que ser independente, é do fiscal Leiter, desse país, independente do sistema. Você acha que o Federal Reserve, numa ameaça destas, é independente do Congresso? Imagina-se, o Congresso convocaria. E vamos nos entender. Os congressos do mundo controlam a emissão de títulos da dívida pública. O nosso Banco Central emite dívida. Por conta do Tesouro, sem pedir licença ao orçamento. Isso é um escândalo. É essa a independência que você quer? O nosso Banco Central é independentíssimo. Faz o que lhe dá na telha. Na telha. Individa o Tesouro, sem pedir licença ao Congresso. Você conhece algum Banco Central que faça isso? Eu não. É o único. Dois. Proscatina, pega um banco destes, falido, que já vem desde o cheque voador. Há quanto tempo foi esse escândalo do econômico? Tomou alguma providência? Nenhuma. O Congresso, deputada. Que deixe uma coisa dessas ocorrer. O Congresso. O nosso Banco Central é totalmente irresponsável. O que precisa não é que ele seja independente, é que ele responda politicamente ao Congresso e publicamente através do Conselho Monetário. Sabe há quanto tempo o Conselho Monetário está reduzindo os três ministros? Desde o plano. Ora, tudo bem no plano, tudo bem. Mas depois do plano, já lá vai quanto? Um ano e lá vai massa. Deputada, deputada, o que o Congresso Nacional pode fazer? Não pode ser apenas composto em três ministros. Deputada, o que o Congresso Nacional pode fazer para evitar situações como essa que aconteceu com o Banco de Economia? O que estamos tentando? Mas acontece que nós somos minoria. Se o PFR não quiser fazer nada, não passará nada. Sim, mas o que a senhora está tentando? Eu estou tentando várias coisas. Um, informações do Banco Central, eles têm que dar, não estão dando. Requerimento de informações, já pedimos todas. Não dão. Amigo, sério, requerimento de informações. Eu não falo da situação conjuntural. Mas não é conjuntural, é requerimento de informações de como vem atuando o Banco Central sobre esta questão. Requerimento de informações sobre a dívida pública, já fizemos, é, nem. Sérgio, há quanto tempo eu reclamo sobre isso, meu irmão? Há quanto tempo? O Zine escreveu outro dia um artigo sobre esse assunto, imputando. Mas faz horas que eu só não tenho os dados. Mas há quantos anos eu venho dizendo, este nosso Banco Central tem uma característica fantástica. Ele emite, por conta do Tesouro, sem pedir autorização ao Congresso, para fazer uma política ambiental selvagem e uma política monetária estúpida. Mas a pergunta é essa. O que o Congresso Nacional pode fazer para evitar isto que a senhora está aqui? Regulamentar o artigo 192. Sim, mas a senhora pode especificar a proposta da senhora. Regulamentar tudo o que está lá? Uai, está tudo lá. Tem que regulamentar. Como é que controla publicamente o Banco Central? Como é que se compõe o Conselho Monetário Nacional? Como é que se elege os diretores do Banco Central? Tem quarentena ou não tem depois do cara sair? Você conhece algum Banco Central do mundo que o senhor saia de diretor e no dia seguinte esteja dirigindo? O diretor de... Você conhece algum? Deputado. Mas não existe. Esse daí é mais do quê? O nosso Banco Central está sem nenhuma regra. É um escândalo. Como disse o vice-presidente do Banco Central da Alemanha, quando veio aqui, ele disse a seguinte coisa. Com este Banco Central que vocês têm e com o mercado mais sofisticado, dos mais sofisticados do mundo, por sofisticado, entenda-se o que todo mundo sabe, está claro? É impraticável, é controlar. Nesse caso, deputada, não é... O que está acontecendo no Congresso nesse momento em relação ao Banco Central? Existe uma disposição para fazer essa regulamentação? Aparentemente. Começámos por pedir duas coisas. Que se instalasse a Comissão de Bancos, que estava parada. Por que é que tinham parado a Comissão de Reforma do Sistema Financeiro? Sabe há quantos anos, meu irmão, está instaurado o problema? Sabe há quantas comissões eu já fui sobre o Sistema Financeiro? Umas três. A primeira, mais importante, eu fui com o doutor Bulhões, meu ex-presidente, ex-catedrático falecido, Bulhões Pedreira, autor das sociedades anônimas. E auxiliar do Bulhões na Reforma Bancária de 1967. Vivo o nosso, depois-presidente falecido, Tancredo Neves. Todos os grandes senadores. Teve uma comissão de enquete enorme, presidida por um deputado do Rio Grande do Sul, que nem mais ou menos. As atas são deste tamanho. Teve alguma sequência? Zero. Ou seja, há quanto tempo se sabe que não é possível funcionar a ciranda? Meu irmão, não há nenhum sistema do mundo que tenha bancos múltiplos e, ao mesmo tempo, uma ciranda financeira. Isso não existe. Ou você tem banco múltiplo, como a Alemanha, e não permite a ciranda financeira, ou você não tem banco múltiplo, como nos Estados Unidos, e permite o overnight. E, assim mesmo, controlado por uma comissão de liquidez nomeada e que intervém todo o dia de manhã. Não é essa promiscuidade entre o Banco Central e os dealers do Tesouro. Por que é que isso? Isso já foi significado por todo mundo. Por doutor Bulhões falecido, autor teórico do Banco Central, ex-ministro, respeitado por todos eles. Sabe o que é que eu digo? É que os mestres parecem que nasceram para serem humilhados pelos alunos. E o doutor Bulhões cansou de dizer isto. Omar Henrique é todo mundo. Deputado, não existe um segmento do Congresso, um segmento dos parlamentares que sabia que essa coisa do econômico estourar. Isso daí não era presente nas discussões dos parlamentares? Não, só é presente quando acontece uma catástrofe. Isso é que me irrita. Todo mundo parece que tinha desabado o mundo. Aí bate no meu ombro, se a senhora tinha razão. Não pode uma coisa dessa. Há cinco meses que eu venho falando que tinha que fazer. Aí bate no meu ombro. Realmente, essa política econômica dela. Porque, claro que isso aí tem a ver com a política econômica. Mas não no caso econômico, ele já vinha bichado aí vendo. Mas então, deputada, eu falei de dependência... Então, deputada, você me deu uma sugestão, Saldemar. Com quem que a gente faz aliança no Congresso para conseguir levar a sério esta questão? Me diga, me dê uma sugestão. Então, então... Eu gostaria de ouvir. Você me ajuda. Eu tenho a impressão que é possível encontrar alguma coisa. Então, me diga. Por exemplo, a gente falou... Gostaria que o PSDB tomasse vergonha na cara e apoiasse essa comissão. Ia presidir-se. Mas não vai presidir, sabe por quê? Porque o PFL é majoritário. Então, é assim, reforma tributária. Está lá o pobre do Candido, que trabalhou seis meses. Vai presidir? Não. Vai ser um senhor do PFL, que nem seu nome, graças a Deus, mas sei da reputação. Deputado, muito bem. Mas a senhora quer dizer uma coisa, deputado. Comissão Finanças. Por acaso é um do PSDB ou uma comissão? Não. É o do PFL. Se o PFL preside todas as comissões, meu irmão... Se o PFL preside todas as comissões, e se as comissões relevantes, e se um dos taikunos do PFL é Antônio Carlos Magalhães, fica um pouco complicado, não é verdade ou não? Mas então, a senhora estava falando... Se até o presidente tem medo dele, imagina o Congresso Nacional. A senhora acha que o presidente tem o senhor também que estava... Eu não tenho medo nenhum, hein? A senhora estava falando da questão da independência do Banco Central, e quando eu estava falando da independência do Banco Central, que eu estava pensando... Independência é o que ele é hoje. Não, não, eu acho que não é, eu acho que não é. Ele fica vulnerável, porque veja, por exemplo, eu estava vendo hoje a lei de intervenção. Por que o Banco Central não fez a intervenção no econômico antes? Lá na lei de intervenção, que diz assim, motivos que justificam a intervenção do Banco Central, a senhora vai ver, não tem nenhuma regra precisa. Tem, inclusive, uma pérola assim, entende? Quando o banco violar gravemente as normas bancárias, pode ter intervenção. Quer dizer, que se violar... Eu peço perguntar, se tem um patrimônio líquido inferior, aos passivos líquidos, é violar ou não, gravemente, ou não é? Mas então, mas isso aí precisaria... Eu vou estar tecnicamente falindo, não é uma vez uma das regras bancárias? O que eu estou dizendo é que é a falta, o que eu estou dizendo é que falta na legislação, regra clara e precisa, inclusive, por exemplo, para nomear diretores do Banco Central, de regra de entrada, regra de saída, essas coisas todas. A legislação brasileira... Se a senhora tiver uma legislação mais precisa e mais exata, por exemplo, por que o Banco Central ficou enrolando com a intervenção no econômico? Porque não tinha uma regra que dizia assim, olha, quando o patrimônio é negativo, em tanto, é obrigatório intervir. Meu companheiro, em tanto quanto, essa não é a questão, ninguém tem leis dessa natureza. Ah, mas precisa, tem. Não diga, você, está vendo? Isto chama-se o burocratismo português, depois o português eu sou eu. Você acha que é lei que resolve? Eu acho que se você tiver regras precisas, funciona melhor do que não tiver regras. Precisa não, você tem que ter regras que permitam o controle. Eu te insisto. Porque quando a senhora diz... Eu te insisto, se o Conselho Monetário tivesse um representante do Congresso na situação, outro da oposição, um empresário, outro da Central de Trabalhadores, um funcionário do banco, um... Você está claro? Agora vocês só põem lá os empresários com eventos que levam. Mas antes era assim e continuem bom. Tenho razão ou não tenho? Assim não é possível, você tem que votar. O controle supõe que tem uma parte e a outra parte. Se você não tem as duas partes, para que entre elas controlem, se você só põe os apaniguados do poder, ninguém controla nada com qualquer lei, meu bem. Deputada, deputada, por favor, o nosso telespectador Renó Vilela, lá de Salvador, a propósito, lá da Bahia, pergunta para a senhora o seguinte, o PT está do lado do Antônio Carlos Magalhães sobre a intervenção no Banco Econômico? Claro que não, meu bem. Claro que não. Isso é uma das coisas que me dá mais tristeza. é ver o senador envolvendo o seu povo, que tem toda a razão em estar nervoso. Se o senador Antônio Carlos Magalhães for amanhã, terça-feira, estamos todos no Congresso, se ele for amanhã e propuser uma lei, o Regulamento 192, uma lei dizendo que os depósitos têm que estar garantidos, por exemplo, por participação conjunta do sistema financeiro e mais uma parte da reserva monetária do Banco Central e mais etc., eu apoio o senador Antônio Magalhães e o povo da Bahia. Agora, eu não posso apoiar o que ele fez. Porque ele fez vários bluffs e sabia, está claro, que o que ele estava pedindo era impossível. Alguém dirá, bom, mas o presidente prometeu. Eu não ouvi a fita, mas é capaz que tenha. E daí? E daí? Prometeu o quê? O impossível é a lua? Matinas, se alguém te prometer a lua, você acredita? Logo, é uma coisa muito atrapalhada o que fez o senador. Eu estou dizendo o seguinte, se ele amanhã propuser uma lei que permita regular a situação dos depositantes, contribuir, regular o Banco Central, controlá-lo, terá o meu aplauso. Eu não tenho nada pessoalmente contra o senador, o que não fez mal nenhum na vida. Agora, eu tenho visto como é que ele opera, e não é legal. E como o seu partido opera nomeando gente que ele bota lá e que não responde. Há muito tempo que eles poderiam ter regulado isso. Se sabe que o Banco Econômico está como está, e ele sabe há muito tempo, porque não pediu que o seu deputado do PFL, presidente da Comissão Financeira, regulasse. Ele que regulasse, já não estaria em ministro. Senador é poderoso. O PFL é poderoso, é o maior partido. Eles podiam ter regulado. Se eles tomaram a iniciativa, regular o fundo. Agora a senhora está pedindo regulamentação. Mas eu estou pedindo, é claro, o regulamento do fundo. Mas como é que eu não estou pedindo regulamentação? Ouviu o que eu disse no começo? Eu estou pedindo. Regulamenta o artigo 192 todo. E mais as regras de entrada e saída e tal. Basta regulamentar isso. É isso que está... Aquele artigo está na Constituição desde 88, porque foi que ninguém regulamentou até hoje. Exatamente para deixar a coisa vaga. Porque foi que não regulamentaram até hoje a questão da Seguridade Social não poder ser tocada. Para poder tocar. Para poder pegar, fazer um fundo social de emergência e levar o dinheiro da saúde para pagar a aposentada União. E sabe o que eu descobri ultimamente? Que eu virei gigolô da saúde. Você acha que é legal na minha idade? Porque nós estamos pagando do orçamento, estamos pagando do cofins. Esse país está uma indignidade, meus irmãos. É só isso que eu quero dizer. A senhora disse que o presidente não prometeu a lua. O que que, na sua opinião, o presidente prometeu ao senador Antônio Carlos Magalhães? Eu lá sei. Pois é, porque ele, de certa forma, havia um rombo no banco, são 3 bilhões de dólares. Sim, senhora. Quer dizer, e o governo estadual, o governo da Bahia, não tinha nem em termos de arrecadação como ter esse dinheiro. O que o senador disse que o presidente prometeu é que estadualizaria e, com isto, teria os mesmos privilégios do Banesto e do Banesto. Isso foi o que ele disse. O presidente disse o contrário. Eu não tenho por que dar preferência à palavra de um ou outro e não ouvir as fitas. Vocês estão na imprensa, pode. Requisitar as fitas? Até podemos. Resta a ver se não os dão. As comissões têm poderes limitados. Eu estou lhe dizendo, a primeira coisa que fizemos, e em particular o presidente da comissão, foi pedir ao presidente do Banco Central, em sessão secreta, que esclarecesse a situação, para que nós pudéssemos ajudar. E ele não foi. Porque nem o pessoal do Banco Central entendeu o que o presidente prometeu. Quer dizer, nem o presidente do Banco Central... Ali parece que ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Ou entendeu e não gostou. Não gostou. É, pois é. Então, é uma lei atrapalhada. Por falar disso, deputado, o governador Marcelo Lencar... Vocês precisavam ouvir que é impublicado. Impulcável o que o ex-ministro Elfineto estava dizendo bastante alto e bom som no Congresso naquele dia. Impublicado. Em relação aos técnicos todos e aos gestores. Traduzindo para uma coisa... Não, vou traduzir nada. O que ele estava dizendo? Vamos ouvir. Vamos ver a pergunta. O que ele estava dizendo que são incompetentes? Do Marcos. Agora, ele tem razão. Porque antes, no tempo dele, ele se separava. Quando era para fazer business e negócio, era negócio. Competência e competência. Misturou tudo. Irmão, não se pode misturar negócios com política, com competência técnica. E misturou. Estão misturando negócios com o governo ultimamente? Então, isto não é um negócio, meu bem. O que é? Professor. É uma confusão. Eu estou dizendo que isto é para o governo aproveitar nada. Nem Fernando Henrique, nem Malan, nem Serra, nem o presidente do Banco Central estão levando dinheiro. Isso é um absurdo. Não é isso que se trata. O problema é tolerar uma situação. Porque se tomasse a iniciativa de levar ao Congresso, regula o artigo 182, não fizeram cento e tantas, mil e tantas MPs. O governo não fez quase mil ou mil e tantas medidas provisórias que são votadas a toque de caixa naquele Congresso. Chega lá a oposição, faz a obstrução. Eu já estou tão cansado de fazer a obstrução que eu vou ficar aleijado. Professora. Está claro. Eu quero dizer que se o governo quisesse, poderia ter regulamentado de partida em julho, quando fez a MP do Real, sabia e anunciou que os bancos tinham que se ajustar a uma nova situação. Anunciou ou não anunciou? Se ali tivesse tomado providências para regulamentar o artigo 192, o Congresso teria regido. Não fez tanta MP, porque não fez uma MP criando um fundo compulsório para segurar a liquidez dos bancos. Não tem desculpa que aconteceu, não tem desculpa. Nós, se não for feito algo, vamos a uma crise bancária do estilo da Argentina. E isto é uma coisa desnecessária. Quando a gente diz que não somos a Argentina e não somos o México, sim, não somos, mas estamos indo para lá. E este negócio de ir para um desastre, anunciado, morte anunciada, eu não acho graça nenhuma. Entendeu? Eu acho que devia tomar providências logo. Isso é o que eu acho. Não é pedir por favor aos bancos que emprestem dinheiro ao governo. Isso é absurdo. Tem que regulamentar. Está claro.